A Unidade Nacional de Capacitação realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa sempre acontece às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Nosso programa sempre tem temas escolhidos especialmente para você. Na verdade, são temas de interesse de toda a sociedade jurídica, mas também de toda a sociedade brasileira. Portanto, todos estão convidados a nos acompanhar no nosso programa. O nosso programa de hoje traz um grande membro do Ministério Público do Amazonas e o nosso convidado de hoje é o doutor Armando Gurgel Maia. Doutor Armando Gurgel Maia, que é mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas e é também membro do Ministério Público, então, do Amazonas. Doutor Armando, é um prazer imenso recebê-lo no nosso programa de hoje e ele vai falar um pouquinho sobre a bula, a fila de prioridades da vacinação contra a Covid-19 e o enfrentamento que o Ministério Público tem que fazer diante desta realidade. Doutor Armando, seja bem-vindo no nosso Em Pauta de hoje. É uma honra imensa estar aqui na presença. Eu tenho mais colegas do Ministério Público do Brasil, da sociedade brasileira e também, lógico, da conselheira que é tão conhecida como doutrinadora em Direito Administrativo e que, enfim, na verdade, é uma das grandes responsáveis por hoje estar aqui também realizando esses sonhos de serem no Ministério Público. Bom, agradeço muito, Doutor Armando, pelas palavras e pelo carinho nessa colocação. Mas, Doutor Armando, a gente, nesse cenário de pandemia, nesse momento de exceção que nós estamos vivenciando, infelizmente o Estado do Amazonas vem experimentando situações bastante delicadas com relação ao enfrentamento da Covid-19, por questões sanitárias, por questões administrativas, até por questões penais. Então, iniciando a nossa conversa de hoje, no que dá um dia ao aspecto penal, quais os tipos de conduta que nós podemos vislumbrar diante da situação de fila de prioridades? Veja, nós temos fila de prioridades no atendimento à vacinação, fila de prioridades no atendimento à própria assistência médica, ao oxigênio e assim por diante. Então, uma fila aí a ser definida. Como essas filas são estabelecidas? O senhor que vem vivenciando esse momento tão de perto, como o senhor enxerga os aspectos penais nessa realidade? Bom, aqui no caso do Ministério Público do Amazonas, nós estamos tendo um enfrentamento mais direto da questão da vacinação, que é aquilo que entendemos que cabe essencialmente à discussão no âmbito estadual, com vista que a questão do oxigênio, inclusive, já se encontra aforado no STJ, em razão de um entendimento da presença de autoridades com controla antiga. E aqui nós temos enfrentado essa questão essencialmente na base da violatura de prioridade, chamada furafia. E nesse aspecto, nós temos observado que há, inclusive, algumas posições doutrinárias, posições já na prática, que apontam para diversas, diversas tipificações. E nesse aspecto, nós entendemos, analisando essa circunstância, que realmente não tem tantos que houve, tendo em vista com os conflitos que podemos ter na análise de tipos, como peculato, corrupção passiva, prevaricação, corrupção ativa, enfim, esses clientes contra a administração pública. Exemplo, iniciando assim, para percebermos a dificuldade que é de identificar esse tipo de condomínio. Vamos imaginar a situação bem isolada, um servidor público que, enfim, vai pedir ou receber algum dinheiro para realizar a vula dessa cura de vacinação. Nessa situação, nós temos aí um peculato e também um crime de corrupção passiva muito presente. E aí, qual seria a conduta que nós teríamos? No caso dele, se ele refugia esse dinheiro e não aplicar de fato a vacina, não há dúvida que nós temos uma corrupção passiva muito bem delineada. Mas, a partir do momento em que ele pede ou recebe um valor e aplica essa vacina, nós já temos uma zona de conflito mais perigosa, que é o desvio do insumo, que é o imunizante, o insumo que, no momento, é escasso, significa vidas e, daí, toda a polêmica que nós temos e, daí, a importância desse tema tão palpitante no momento. E, quando nós temos esse tipo de situação, nós temos um conflito aparente de normas ali entre o peculato e a corrupção passiva. E, enquanto que alguns entendem que é a corrupção passiva ou o peculato, eu já parco, inclusive, que há um concurso formal de crimes nessa circunstância e os dois crimes devem vigorar um concurso formal de uma importação jurídica. E, quando eu saio, inclusive, do professor Rogério Sanches, não que ele tenha se posicionado a respeito do tema, mas ele coloca claramente que a corrupção passiva, ela pode, muitas vezes, ocorrer em concurso formal com outros crimes, com a administração pública. Que é, eu digo, parece o caso, porque o peculato, ele tem uma ofensividade, eu digo, a gente, que é a administração pública, muito bem delineada e, também, de ofensividade destacada para ainda a corrupção passiva, que é aquela questão da corrupção servidor, porque ela já parte para um desvio de um bem público, no caso, aí, a vacina. Então, eu tenho que ter um concurso formal, na minha opinião, que é dependente de uma caso de um sexto, a metade, mas, eu entendo que já deve, numa vez, eu entendo que a batida parte de um terço. Por quê? Porque, eu entendo que não há um concurso comparado com o primeiro do artigo 317, que é o da corrupção passiva, que é, justamente, a corrupção passiva majorada pela prática do ato, em razão da qual você está sendo subornado, ou pede alguma coisa. E, aí, ele já parte de um terço, esse acréscimo. Esse acréscimo de um terço. Quando o agente sofre, no caso, o suborno, pratica aquele crime de refiar a vacina para alguém que não subornou, ele deveria, se for só a corrupção passiva, responder pela corrupção passiva majorada, com a péssimo de um terço. E, como eu entendo que, aí, na verdade, há também um terço alto, ele seria beneficiado, de certa forma, se nós partíssemos e amatar o adiamento básico do que a pessoa normal seria do sexto. Então, deveria se começar daí. Então, o P não tanto se for hoje. O particular, nessa situação, não pratica corrupção ativa. e, provavelmente, até é possível que a gente faça o bordo. E o P não tanto, também, em concurso formal, já com a mão da distinção do artigo 30 do Código Penal, que determina que, se o particular sabe da circunstância do funcionário público, de que ele é funcionário público, ele tem aquele poder, e também as elementais do crime se comunicam a ele. Então, é um posicionamento que eu, particularmente, não entendo, que acontece nesse tipo de situação, apesar de ver que, normalmente, as pessoas optam pelo pecular ou pela corrupção passiva. E, se a gente se aplica a ele mesmo, tem gente que entende que é pravaricação. Eu já entendo que é o pecular. Há um pecular que, claro, é ali, porque ele desviou o bem público a um crime muito mais específico e que deve, e até não, inclusive, maior, de acordo com a gravidade com o do fato. Não podemos esquecer ainda também, se houver práticas por parte de alguma autoridade com algum poder mais elevado, como secretários, prefeitos, como temos visto constantemente na Liga Nacional, esses aí vão também poder responder pela prática, e também concurso formal, do abuso de autoridade, que é também previsto em lei específica, e é importante também deve ser apreciado, porque é uma pergunta mais tenente. Não esquecendo que nós temos também a previsão no bólico penal para essas pessoas que possuem alguma ascendência funcional, justamente pelo parágrafo 2º do 327, que é o que vai conceituar o funcionário público, e ele determina que aqueles que têm posição elevada sofrem a pena dos crimes de peculado, de corrupção passiva, com aumento de pena, que é justamente de ter essa parte também, que é um outro aumento de pena, em razão que essas pessoas tenham cargo de ascendência. Doutor Armando, na verdade, eu estou tentando aqui, o senhor sabe bem que eu não sou do direito penal, eu estou tentando desenhar aqui, mas de fato, de fato, o que eu já consegui aprender é que, pelo ordenamento jurídico brasileiro, nós já temos tipos penais que cumprem suficientemente essa realidade. Seja aplicando, então, a corrupção passiva isoladamente ou o peculado isoladamente, a depender das circunstâncias do caso concreto, ou aplicando em concurso. Na verdade, nós poderíamos juntar os dois. Também temos a possibilidade da configuração da prevaricação em algumas situações e nós temos a corrupção ativa de acordo com o personagem, com o ator que vai praticar essa conduta. Também temos a possibilidade de, em concurso, vai aplicar corrupção passiva, peculado mais abuso de autoridade. E também temos a possibilidade do aumento de pena em razão do cargo ocupado por aquele agente público. Vejam, nós temos um acaboço penal que já cumpre diversas situações frente a essa realidade. Então, pelo que consigo compreender, é que diante da sua interpretação, nós não precisaríamos de um novo tipo penal. Não há necessidade de uma nova previsão legal para estabelecer esse tipo de realidade. Mas o ponto que me preocupa é, o senhor acha a possibilidade de ter discrepância muito grande entre a aplicação da pena, de acordo com a interpretação de cada magistrado? Porque a grande questão, doutora Armando, é que nós estamos consolidando uma realidade que vai levar à formação de uma jurisprudência. E essa jurisprudência vai demandar um tempo, um período. O que significa dizer, eu posso ter decisões completamente diferentes, com penas muito diferentes, em uma realidade e noutra. Então, isso traz uma certa insegurança jurídica? Esse ponto me preocupa. É, é bem possível que isso venha a acontecer, apesar de, na verdade, a gente enxergar que não haveria, eventualmente, em alguns casos, uma discrepância muito grande. Mas, eu tenho uma discrepância muito grande, por exemplo, em uma situação de indivíduo que se autoaplica, ou seja, sempre para o público, a vacina. Se alguém entender que é prevaricação, nós temos um crime aí, enfim, para a pena mínima. Acredito eu até que talvez seja um crime de médio ou pequeno potencial ofensivo na frente de cabeça. Mas, se a gente parte de um pecular, pela cabeça do artigo, eventualmente, esse pouco, eu paro aqui primeiro, nós vamos ter uma situação em que o indivíduo vai responder por um crime de desagradidade bem maior, apesar de caber um acordo de uma percepção penal. Mas, não é um crime muito, já teve uma pena elevada, a pena que termina o máximo de 12 anos de frente de uma prevaricação. Então, nós temos, sim, essa possibilidade. E aí, vai caber, justamente, ao Superior Tribunal de Justiça, analisar, principalmente, esses impulsos diversos, tribunais, e aí, resolver isso através de uma consolidação da jurisprudência nacional, nesse sentido. Mas, eu acho que é bem provável que essa situação de diferentes interpretações não aconteçam, e o sistema tem meios para resolver isso, que é justamente o STJ, enfim, após algum tempo, que não tem observado já. Doutora Armando, há uma outra situação, o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, especificamente, em data bem recente, discutindo, na verdade, um novo projeto de lei que tende a, exatamente, definir tipos penais específicos para esse momento. O senhor acha que isso traria um certo comprometimento ao nosso ordenamento? Essa medida é uma medida necessária? É preciso uma nova lei? Ou a lei atende? Eu vi que o senhor já tem entendimento no sentido de que o novo ordenamento atual já atende essa realidade. Mas, o senhor acha que, mesmo assim, traria benefícios à aprovação de novos tipos penais? Eu penso que, primeiramente, esses tipos penais, para que eles pudessem ter alguma validade, especialmente porque, em muitos casos de acontecer, era necessário que já existisse esse tipo previamente. O legislador teria que ter adivinhado essas circunstâncias, porque a lei penal não pode entrar para prejudicar. E a existência do tipo penal, nesse momento, seria mais interessante que fosse até uma lei penal temporária, para que ela pudesse ter outra atividade posterior. Porque ela seria muito específica, para o nome do Mandelho, para que pudesse existir um tipo mais abstrato, para, inclusive, abarcar futuros, eventos, que, desde o meio, nos aconteça novamente de quando eu ia. Mas, eu penso que, de qualquer forma, seria algo que chegaria um pouco atrasado, no mínimo, para abarcar conjuntas anteriores. Já havia algumas discussões, talvez, sobre a questão da desimetria da pena, porque nós iríamos pensar, ah, agora a pena é essa, é aquela, enquanto nós já temos gravidade determinada para essas circunstâncias. Eu penso que, na minha opinião, apesar da dor de tensão na questão, eu penso que não seria, realmente, um remédio, uma medida adequada no momento, pelos problemas que poderia também gerar com a questão do direito interpecorral. Tem uma outra questão, Dr. Armando, que também nos traz a reflexão, é exatamente a configuração da improbidade administrativa nessa realidade. Nós temos a definição dos atos de improbidade administrativa, lá nos artigos do 9, do 10, do 11 e assim por diante, e os dispositivos trazem condutas, né, enumeradas em cada um desses incisos. O entendimento que prevalece na jurisprudência, na doutrina, é de que aquele rol é meramente exemplificativo, que o que importa é que a conduta esteja prevista no caput do artigo. Então, imaginando que nós vamos atender o caput do artigo, penso que o dispositivo mais adequado dessa realidade seria a violação a princípios da administração pública, talvez no que tange ao artigo 11. Penso que, na generalidade, agora desviou para vender a vacina, muda um pouquinho mais, né? Então, acho que a gente pode mudar a definição do ato de improbidade também de acordo com cada caso. Mas, na sua maioria, teríamos a aplicação da violação a princípios da administração e, portanto, a tipificação do artigo 11. Essa é a sua opinião? Bom, eu parto de um pressuposto um pouco errado, um pouco diferente, na verdade, eu acho que é errado, porque já não parto do PMC. Então, quando eu assumi a determinação do direito administrativo a partir da instituição da professora, então, eu já parto do princípio, porque eu já saio errado um pouco aí nessa instituição. Nada disso, de forma alguma. Direito a gente se constrói pensando. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou, sem vergonha nenhuma, vou tentar colocar a minha posição. Eu penso que, realmente, nós temos que analisar a questão a partir dos caput, dos artigos 9, no 10 e 11, da lei de importância administrativa, apesar de já encontrarmos alguns posicionamentos não só impressas, mas em dofinas e até orientações de atuação por parte de alguns ministérios públicos, no sentido de que isso seria enquadrado não exatamente até no cárter do artigo 11, mas no artigo 11, inciso 1, que é o mais genérico, digamos assim, dos incisos do rol de exemplo educativo do artigo 11, que é justamente a questão de praticar atos visando o fim proibido em lei ou regulamento ou vivesse daquilo previsto na área de competência. Uma regra de ensino bem questionada, talvez, até pela sua amplitude em termos de consulta. No quadro, normalmente, todo qualquer direito sancionador exige-se a atividade como uma garantia, a questão da lexistrita, que também não existe apenas para o direito penal. Mas eu penso que, em termos de improbidade administrativa, a gente também pode entender assim de forma, como eu já até coloquei, a partir da análise, por que o peculato também entraria em tempos formal de uma corrupção passiva. A questão que eu vejo é que, ao desviar esse imunizante, nós estamos tratando não apenas de um bem com um certo valor econômico, mas um valor de vida ou morte. Esse bem, inclusive, ele tem um valor elevado, se nós passarmos a considerar que, inclusive, já se fala que algumas línguas particulares, se tivesse hoje a possibilidade de vender no exame, estaria vendendo em termos de acima de R$ 1.000, de R$ 2.000, R$ 1.500, a béssima. São duas. Então, nós percebemos que o valor já é interessante em si. Fora o valor de vida ou morte, e fora o momento que nós mencionamos, que o direito penal, o direito no Estado, deve aparecer com os seus mecanismos de controle das condutas de uma forma um pouco mais vigorosa, sob o tema de o direito não suprir o seu papel, que impediu o caos, a desordem e tudo mais, que é a denormação de conduta do direito. Então, eu penso que essa situação, ela é destacada também o enriquecimento ilícito daquele que torna-se, porque é um insumo público que ele está antecipando e portando fora daquele de prioridade, ele não deveria tomar naquele momento. Então, eu penso que é possível, sim, nós enfrentarmos isso como um ato de improbidade administrativa que gere enriquecimento ilícito. E, inclusive, nós temos desses nós judiciais, que já disseram que no caso daquele que burra na fila, na verdade, burra para o final da fila para tomar outra dose, quando a gente vai até perder aquela dose. Então, isso é um prejuízo ao horário que terá que a gente estar uma dose a mais naquele momento, para não prejudicar aquele que foi, já, teve a segunda vez, aquele que teve sua vez burlada. Que, aliás, é uma dificuldade que nós temos nessa questão de burra e burra. Quem será que foi prejudicado com essa burra da fila? Nós não sabemos exatamente. Pode ser uma pessoa que tem uma comorbidade, esteja na linha de frente e está adoecido e pelo ouvido. Então, até existe uma cegueira deliberada, um bala eventual daquele que pratica esse tipo de conduta. Porque ele não está nem aí, se ele não está na fila de prioridade, a tendência dele não é exatamente morrer, não é um estado de necessidade para ele praticar essa conduta. E quando ele pratica, eventualmente, até discutir a questão da imputação do município, quando ela saiu, sei lá, de timo e sério. Mas, na forma como as coisas vêm acontecendo, é até difícil de nós determinarmos quem, de fato, são as vítimas dessas furaturas. Será que essas pessoas morreram? Será que essas pessoas apenas sofreram? Será que essas pessoas, enfim, apenas aderceram de forma erva? É difícil a gente saber. Então, a conduta é grave e eu penso que ela pode, sim, eventualmente, ser enfrentada até em quadro de algum outro inciso, como o inciso 11 do artigo 9. O artigo 10 também, então, a questão do prejuízo, como eu coloquei, o próprio inciso 1. Também seria uma vertente que eu acho que a gente poderia analisar e não sei se, nesse momento, a gente poderia fechar exatamente apenas com uma violação de princípios, no caso que é de gravidade, penso que é de gravidade exacerbada e que atinge os jurídicos de maior confissividade diversa, não só pela corrupção, mas, eventualmente, até pelo peculado, que é o desligo e meio público. Eu concordo, viu, Tomando? Eu não estava discordando, não. Eu não queria que tipificasse como violação a princípio, não, porque eu acho pouco demais. Eu acho que a conduta é muito mais grave do que a simples violação a princípio. Na verdade, violação a princípio, todas as condutas estão. Então, eu acho que há, sim, um incremento para que isso se tipifique como dano ao erário, especialmente quando a gente fala do prejuízo que o Estado tem que ter para os hospitais de campanha, para a instalação de mais UTIs. Então, há configuração de um dano a patrimônio público ao erário e há, sem dúvida alguma, possibilidade de enriquecimento ilícito. Sim, concordo plenamente. Na verdade, nós estamos na mesma linha. E acho que foi interessante a sua colocação também, Tomando, quando o senhor disse sobre o dolo, a configuração aqui do dolo eventual, ela é um elemento indispensável quando nós falamos da tipificação no artigo 9, por exemplo, que é a conduta mais grave da improbidade administrativa, mas que não pode ser praticado na forma culposa. Então, há necessidade da consciência, nesse caso, daquele que desvia, que está furando e que está desrespeitando. E nessa linha fica o registro, né? Eu fico muito impressionada quando eu vi, assisti, vi isso pela rede social, gente que tomou a vacina, furando a fila e ainda postou, né? Ainda postou na rede social. Eu não consigo compreender onde está morando esse sujeito hoje, né? Mas é nesse país mesmo. Então, é inimaginável perceber que as pessoas não têm qualquer consciência com relação a essa conduta. Mas, enfim, concordo contigo com a improbidade. Acho que a responsabilidade é, a situação é grave, merece uma responsabilização também na medida mais grave. E aí vamos retirando a gravidade de acordo com as medidas ou as condutas menos gravosas ao erário e aos quadros da administração pública. Mas, pensando ainda na questão criminal, doutora Amanda, vem aquela questão da competência para julgar, né? Quem vai decidir é a justiça estadual, esse crime deve ser levado à justiça federal, de quem é competência, então, para julgar esses crimes tipificados na linha como conceituada pelo senhor, Nunes, a nossa fala? Bom, eu penso que a questão aí, ela está, com certeza, está sob o debate, o debate está aberto. Inclusive, praticamente, a nossa atuação hoje aqui também conta-se em meio de duas, talvez, da essência de um conflito de competência. mas, o posicionamento que aqui abatamos, no Amazon, no grupo especial, no atuação especial e de compartilhamento organizado, que é o da ECO, onde o encontro hoje atuando, nós temos o posicionamento de que essa questão da vacinação, especificamente a vacinação, ela é imunitamente da justiça estadual. E explica por que esse entendimento nosso. A questão pode gerar uma polêmica, em razão de nós termos um plano nacional de imunização a respeito das vacinas. E nós temos também verbas públicas federais sendo empregadas nessa questão. Mas, e nós temos duas sumas do SPJ, a 208 e a 209, que discutem de forma, enfim, mas que não exaustiva essa questão, mas que tem servido de parâmetro para aplicação e resolução dessa questão da competência. Basicamente, dizendo que uma delas vem e fala que incorporou um patrimônio de município e houve a presença de patrimônio, a questão estadual. Se nós tivermos, porém, o dever de testar contas perante órgãos federais, nós teremos aí uma competência federal. E aí, tem-se resolvido a questão, basicamente, a partir disso. Eu penso que talvez seja algum momento, inclusive, não que a suma já diga que a competência federal, mas eu penso que também é um momento de a gente discutir essa ideia de prudência, esse procedente sumulado, para que a gente não venha aplicar o direito de forma automática e sem pensar, às vezes. O que eu quero dizer com isso? é que, numa situação que nós temos interesse nacional, a presença de interesses que você presta alguma conta ou que existe algum mecanismo de controle, ele é apenas, essa circunstância é apenas a expressão do interesse nacional. Agora, qual é o interesse forte? A primeira presença do interesse nacional do ente federal, por exemplo, será determinante sem chegar a ser inserido dentro de uma normal questão do interesse nacional, em que todos têm interesse, qual é realmente o interesse que intera? Eu penso que nós temos que observar, perante qual competência material, principalmente, nós estamos tendo o problema. Então, vejando, no plano nacional de imunização, o ente federal, assim como o estadual, eles atendem principalmente na questão da organização geral do plano e da logística e distribuição para o íntimo mais capilarizado, que são os municípios. Então, quando acontece a aplicação, não é o que o real está e o que está fazendo, são, novamente, os municípios que, desde a lei nacional que prevê a questão da imunização, tem essa competência material. E é também algo que é aberto ao particular, nos chamados, na portaria menor do Ministério da Saúde, os serviços públicos e os particulares. Então, mesmo os particulares que participam da imunização, e, obviamente, isso vai acontecer, inclusive com a vacina da Covid-19. Então, nós temos uma execução material que não é intimente do poder público realizando e nem também financiando, talvez, os particulares. E eu penso que, se nós tivermos um crime de uma clínica particular em momento de vacina, é óbvio que essa competência não será da Justiça Federal. Assim como, também, em tudo que é contra a policia, que é até o que é o que é contra o governo. Vamos, então, retomar. Você estava falando sobre a definição da competência, de quem seria a competência, se a verdade é contra o ministro. Pronto, vamos, então, a partir daí, está certo? Então, com relação a... Vamos retomar, minha gente, olha só. Eu queria só que a gente fizesse a edição a partir daqui, eu vou retomar a pergunta. Bom, diante de toda essa discussão, Tua Armando, no que diz respeito à tipificação penal com relação às condutas do fura-fila, existe sem dúvida alguma grande discussão no que tange a competência, de quem seria a competência para julgar então essas condutas, da Justiça Estadual, da Justiça Federal, de quem seria o competente para isso? Bom, essa é uma questão que está sob debate nesse momento, tanto na doutrina quanto na perna de jurisprudência, nós aqui estamos enfrentando essa questão do Amazonas e nós entendemos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado aqui no Amazonas que essa competência é eminentemente estadual. A CELEMA pode surgir em razão especialmente da participação de verbas federais, da atuação do governo federal na aquisição dessas vacinas e da existência do Plano Nacional de Imunização. Mas é importante lembrar que a existência do Plano Nacional de Imunização apenas refere ao interesse não só do ente federal, mas do ente estadual e inclusive do ente municipal, porque o interesse é nacional. Então, nós temos duas fúmulas que normalmente são utilizadas, às vezes até com certo automatismo, para a solução desses conflitos de competência quando a União apresenta algum interesse. São as fúmulas 208 e 209 da STJ, que tratam justamente, em resumo, das duas fúmulas, que quando houver uma incorporação de verba ao município, acabou. Nós temos uma situação de competência da justiça estadual. Mas, ainda que isso aconteça, se houver necessidade de prestação de contas ao ente federal, nós teremos, então, a competência da justiça federal. Não corre que, talvez, seja até o momento da gente pensar um pouco sobre essa solução, não que ela venha, essas fúmulas, retirar a competência na questão da vacinação dos estados, da justiça estadual, mas é uma questão que nós temos que analisar. Será que essa prestação de contas, ou a existência de algum controle, a necessidade de formar alguma lista, algum sistema, ela reflete realmente um interesse forte da União, e, portanto, determinante da competência da justiça federal, ou nós estamos diante apenas de uma expressão pura e simples, e não forte, mas apenas indireta, de um interesse que é nacional? Então, eu penso que o critério que deve ser adotado, e talvez, às vezes, ele seja um pouco mais difícil, em alguns momentos, nós percebermos, mas, se nós não percebermos, nós vamos estar praticando algumas injustiças, é a questão da competência material. No caso da vacinação, a competência, ela é, na parte de execução, é uma competência eminentemente do município. Inclusive, que pode ser realizada por particulares. Em algum momento, a vacinação da Covid-19 vai chegar também a clínicas particulares. E é óbvio que um crime sendo realizado com essas vacinas, que envolva essas vacinas, de alguma forma, em um ambiente do particular, não vai levar à justiça federal. Assim como também, nós entendemos que, até pela capilarização desse problema, ou seja, pelo espalhamento que ele tem em todo o Brasil, dos mais diversos rincos, que, para que nós possamos atender o princípio republicano, ele tem que ter algum influxo nessa análise também da competência. Porque, senão, nós não vamos promover as obrigações processuais penais positivas, que são de uma percepção penal etônea, alcançar eventuais responsáveis que pratiquem esses crimes nos interiores do Brasil afora. E, se nós observarmos, essa competência é eminentemente material dos municípios, essa execução da vacina. Então, se nós temos a bula, a fila, nesse momento, então, essa competência é estadual. Se nós tivermos um problema na alimentação das listas, alguma coisa do tipo do SUS, aí nós podemos cogitar, eventualmente, de alguma inserção de dados falsos, alguma coisa que venha a gerar uma competência da justiça federal. Veja, se nós temos um homicídio dentro do aeroporto, só porque aquela área ali é federal, o homicídio vai para a justiça federal? Nunca foi. O júri é estadual. Mas, se houver um crime que ofenda a administração aeroportuária, que é o interesse específico da União, aí sim, nós vamos à justiça federal. Então, precisa que a gente analise isso com o Gramo e Salles. E, como observa Francisco de Seu Barro, o grande doutrinador também, um artigo que já colocou o posicionamento dele exatamente nesse sentido, e com duas observações que eu acho muito pertinentes, que é, por exemplo, o Sistema Nacional de Armas. Nós temos também o Sistema Nacional, assim como o Sistema Nacional de Imunização. O Sistema Nacional de Armas tem a presença da Polícia Federal e do Exército controlando as armas. Inclusive, nós temos o refluxo do Sistema Nacional de Armas com também com planos nacionais de segurança que financiam armas para as forças auxiliares dos Estados. E, por isso, quando nós temos o roubo, o furto, o extravio de uma arma dessa em uma corporação, isso vai para a Justiça Federal. Ou um disparo de arma de fogo, a posse de uma arma de fogo. O que demonstra que existe um interesse da União, mas naquele aspecto também do controle geral, da importação e desse registro dessas armas e tudo mais, para que se saiba com quem e onde estão. Mas não é o interesse de apurar os crimes que estão ali dispostos no Estatuto do Desarmamento. A mesma coisa nós temos também com a fila de transplantes. Nós temos o Sistema Nacional de Transplantes. Abula essa fila de transplantes no sistema de saúde em que tem um rígido controle a partir do Ministério da Saúde, que lá fica o órgão central do Sistema Nacional de Transplantes, não gera competência da Justiça Federal. Então, é normalmente julgado pela Justiça Federal, ninguém nunca questionou isso. Então, a gente tem que parar, às vezes, de pensar que, eventualmente, a questão ser federal, às vezes, talvez, por assistir muitos filmes americanos, que a questão será melhor solucionada a partir da centralidade da Justiça Federal. Pelo contrário, nós temos, sim, grandes membros da magistratura e do Ministério Público Federal, mas eles não têm, inclusive, a capilarização que o Ministério Público Estadual, que a Justiça Estadual possui, e provavelmente não terão condições de resolver esse problema. O que casa perfeitamente com o raciocínio jurídico, agora há pouco, que eu acabo de expor, que eu penso que casa com isso tudo, e nós aproveitamos ainda e concretizamos o princípio republicano. A questão com relação à vacinação traz uma outra preocupação, doutor Armando, que é a definição das prioridades. Como deve ser montada a fila, portanto, de prioridades para a vacinação, e a sua confiabilidade é um ponto importante para a apuração das bulas, não é? Como o senhor enxerga essa definição das listas, essa priorização? E quais as responsabilidades nessa definição? Bom, inclusive, isso está, nesse momento, como pauta do dia, numa BPF ajuizada pela insustentabilidade no Supremo Tribunal Federal, que é a BPF, acho, 754. 754, anotei aqui para que pudesse falar, e ela, nesse momento, inclusive, está com uma medida cautelar deferida pelo ministro Lewandowski, no sentido de determinar a União que estabeleça melhor essas classes e subclasses de prioridade, porque os municípios e os estados, muitas vezes, estão deixando de fazer seus planos respectivos de vacinação, estipulando melhor, de acordo com alguma realidade local, essas prioridades. Na verdade, nós devemos ter um parâmetro nacional, uma norma mais geral a respeito disso, e nós não temos. Então, nós temos observado algumas situações em que há uma gula da fila antecipada, eventualmente, porque não deixam de chegar questionamentos de algumas classes de trabalhadores, de profissionais que estão se antecipando a outras, que boa parte da população entende que deveriam perceber aquelas que estão agora sendo vacinadas, e gerando diversas dúvidas acerca de politicagem, o que quer que seja. Então, objetivamente respondendo, eu parto do pressuposto até do que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Juntamente com a sua Relatoria Especial de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Redesca, fez num comunicado de imprensa, agora em 2021 já, o 027, em que eles colocam que é importante que na realização dessas listas de prioridades, digamos assim, exista participação da sociedade civil organizada, a inclusão de órgãos médicos, técnicos e científicos, e ainda também, lógico, claro, as altas autoridades vão estar organizando isso, mas também a presença do jornalismo profissional, para que essa realização dessas listas ocorra mediante o debate daqueles que importam debater isso, que tem que estar presente nesse debate, e ainda ocorra com a maior transparência possível. É necessário que exista a transparência para que exista a confiança que esse momento exige, inclusive, para a tranquilização das pessoas na realização desse plano nacional de vacinação. E ainda a Comissão Interamericana de Direitos Humanos lembra que não é o fato de nós estarmos num momento de pandemia que devem ser afrouxados os controles contra a corrupção, contra a transparência, pelo contrário, nesse momento é que esses controles devem acontecer de uma forma mais severa, para que, de fato, o plano aconteça com a confiabilidade necessária e condições que possamos realmente averiguar se essas listas estão sendo acompanhadas. Enquanto não houver isso, de fato, um debate sério e pronto, e exatamente venha a gerar essas listas, nós realmente vamos ter essa dificuldade, inclusive, depois, ainda que saia o questionamento se ela foi legítima ou se não foi por questões políticas, tendo em vista que o centro de discussão disso são representantes do povo, eleitos pelo povo, mas que são membros do corpo político e tem, assim, sempre a política no meio. Bom, eu gostaria, doutora Armando, de agradecer a sua participação no nosso programa em pauta de hoje. Obrigada por essa oportunidade, obrigada pela sua contribuição no nosso encontro, fico muito feliz de tê-lo conosco aqui no nosso programa em pauta. Eu devolvo a palavra só para a sua finalização, doutora Armando. Bom, eu queria agradecer em nome também do Ministério Público do Estado do Amazonas e também do nosso grupo de atuação pela oportunidade aqui de estar presente e a honra imensa de, mais uma vez, reitero, de estar aqui contribuindo com o programa e também estar diante da professora, eterna professora, e também a convite do grande tribunal de Goiás, que é o doutor Dani Salles. Então, Armando, muito obrigada mais uma vez e assim nós agradecemos toda a equipe da Unidade Nacional de Capacitação que trabalha tanto para a realização do nosso programa. Agradecendo então os nossos colaboradores, a Aline, a Olga, o Vladimir, os nossos membros auxiliares, Dani Salles e Larissa Luz e gostaria de agradecer então a toda a equipe do Conselho Nacional do Ministério Público que nos ajuda na realização do nosso programa em pauta, a equipe de tecnologia, a assessoria de comunicação e todos os demais órgãos da nossa instituição. Muito obrigada a todos e até a nossa próxima oportunidade. Até mais! Legenda Adriana Zanotto